Shalom, Leculam, saudações e paz a todos vós. Vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist denominada Filosofia, Espiritualidade, Religião, Teologia, Eubiose, Teosofia, Gnosticismo, Esoterismo e Ecumenismo, entre outros temas associados e relacionados. Nesta sessão em particular apresentaremos o livro aqui, Sefer Shofetim, em hebraico, livro dos Juízes, Shofeta, Juiz e Shofetim, Juízes. O livro de Shofetim, o livro dos Juízes, com o comentário de Nahalat Avot. E este livro ressaltando e destacando que este livro é compilado pelo grande rabino, Rabino Avraham Blau. Este livro é editado e chancelado pela prestigiadíssima editora Maia Noth, cujo escritório-sede está localizado em São Paulo, capital do estado de São Paulo, Brasil. Agradecendo a atenção de todos vós e em breve estaremos apresentando outros importantes...